Pois é, pessoal, o Pacheco falou que jamais permitiria o impeachment de um ministro do STF por uma decisão tomada. E, na verdade, do ponto de vista do direito, ele está com a razão nesse ponto. Caso contrário, isso seria o chamado crime de hermenêutica, que é algo amplamente condenado no direito justpositivista. Curiosamente, essa notícia, essa questão do crime de hermenêutica, explica também por que o justpositivismo é uma idiotice sem sentido. E que a única forma de você ter uma ordem realmente válida, do ponto de vista jurídico, é o justnaturalismo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Freeman, Acordado, Takamura e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês sabem, existem uma série de acusações contra os ministros do Supremo por supostos abusos que eles teriam cometido em algumas decisões. Eu mesmo sou um forte crítico de várias das decisões tomadas, por exemplo, pelo Alexandre de Moraes, no inquérito lá das fake news e dos atos golpistas ou atos antidemocráticos, aquele outro inquérito também, cheio de irregularidades, não tem o devido processo legal, não tem um monte de coisas ali. E me parece absurdo aquilo, não deveria haver isso daí. Mas então você poderia fazer um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes por conta das decisões que ele tomou nesse processo? Não, porque isso seria o caso do crime de hermenêutica, que justamente é o seguinte, olha só o entendimento que é isso daqui. Isso aqui é um tema que foi levantado até pelo Rui Barbosa, lá nos primórdios do direito brasileiro. A atuação dos operadores do direito envolve constantemente a interpretação de leis e atos normativos e a apreciação de fatos e provas. Entretanto, por mais que sejam usados critérios e métodos teóricos para o exercício de tais atividades, o certo é que elas possuem uma boa dose de subjetividade. Ou seja, não tem como negar que vai haver uma certa opinião do juiz no momento que ele faz o julgamento, não tem como evitar isso e por esse motivo você não pode criminalizar essa ação do juiz. Se ele tomou uma decisão que você acha errada, isso não pode ser um crime. Você pode falar assim, ah, mas o Alexandre de Moraes violou o devido processo legal, violou a Constituição e eu concordo com você, de fato violou. Mas para para pensar qual foi o entendimento dele que a resolução da casa lá do STF permitia que ele iniciasse uma investigação interna e coisa e tal. Então, eu acho que está mais do que claro que ele forçou a barra nessa interpretação que vai contra tudo que se conhece no direito, inclusive contra o devido processo legal. Acho um absurdo, mas é aquele negócio. Qual é o limite? Em que ponto você diz que uma interpretação de uma norma passou do limite do razoável e agora se tornou um crime? É uma coisa que realmente é entendido no direito como um absurdo. Essa história do crime hermenêutica, Ah, porque ele interpretou a lei de uma forma X, então ele é um criminoso. Agora, não pode ser aceita sob pena de nunca mais você ter uma decisão judicial no Brasil, porque toda decisão judicial envolve, de alguma forma, você interpretar a lei e entender a lei do seu jeito. Então, essa é a ideia por trás disso. E veja, se alguém faz, por exemplo, um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes, o Xandão cabeça de piroca, por ele ter entendido esse tipo de coisa torta, isso é um crime de hermenêutica. Ou seja, a gente está acusando ele de um crime de hermenêutica e isso é uma coisa considerada inválida. Portanto, não tem chance de passar. Mesmo que o Senado, por hipótese, abra um processo de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Por isso, no final das contas, o próprio STF vai dar uma liminar dizendo que não, não pode esse processo de impeachment, porque isso daí é crime de hermenêutica, é algo que não é aceito na teoria justpositivista, no ordenamento jurídico brasileiro. Tá, mas e aí qual é o limite? Então é impossível ter impeachment de membro do Supremo? Não, é impossível ter impeachment de membro do Supremo por decisões que eles tomam no processo. Podem haver impeachment de membro do Supremo por outras coisas que eles fazem. Por exemplo, uma coisa questionável poderia ser o fato do Lewandowski que está se reunindo com o MST e fazendo brincadeirinhas com o MST, o Barroso lá em Nova Iorque dizendo que perdeu o Mané e coisa e tal. Isso tudo, na minha visão, também é atitude incompatível com o cargo. Também é algo imoral que justificaria um processo de impeachment. Repara que ali não está se tratando de nenhuma decisão que eles estão tomando em processo algum. é comportamento fora do tribunal que está sendo usado para a acusação feita contra eles. Então tenham isso em mente. Qualquer pedido de impeachment de ministro do Supremo que tenha alguma chance de seguir adiante, eu acho que mesmo nesses casos é difícil, mas mesmo que, para ter alguma chance, não pode ser sobre decisões que eles tenham tomado em determinado processo. Eles tomaram a decisão, por mais que o embasamento dela seja totalmente torto, totalmente distorcido da Constituição brasileira, no final das contas não há o que se fazer nesse caso. Ele ainda fala aqui, o Pacheco que acha perfeitamente razoável discutir o alcance de decisões monocráticas de ministros do STF ou qualquer limite de prazo de vista em processos judiciais, a própria limitação de competência do STF é uma discussão muito palpável. Ou seja, o que ele está falando é que ele quer sim, se você está preocupado com o excesso de direitos do STF, o excesso de poderes do STF, existem coisas que podem ser feitas para diminuir esse poder, mas o impeachment de ministro do Supremo não é. Agora, é o que eu estou falando. Ele só falou o impeachment de ministro do Supremo por decisões tomadas em processo. Por outras coisas, vamos supor que se descubra uma grande rede de corrupção e que, sei lá, aleatoriamente estou chutando um nome aqui, Gilmar Mendes estaria envolvido numa rede de corrupção qualquer, e daí, isso poderia dar impeachment, isso não tem nada a ver com decisão que o Gilmar Mendes tenha tomado no processo A ou processo B, isso poderia dar o impeachment, isso não seria o famoso crime de hermenêutica. Embora eu diga, é o ponto que eu falo aqui, de fato, esses ministros do Supremo já abandonaram qualquer coisa de hermenêutica há muito tempo. Hermenêutica, aliás, é bom explicar, eu assumo que a maior parte das pessoas já assiste meus vídeos aqui com frequência, então sabe que hermenêutica é a arte de você interpretar um texto. E, da mesma forma, hermenêutica legal é você interpretar a lei hermenêutica constitucional, é você interpretar a Constituição, coisa e tal. Então, hermenêutica é uma palavra bonita que os advogados gostam de usar, essas palavras que ninguém usa no dia a dia, para dizer isso, para interpretar a lei. E, é lógico, a gente sabe, como eu já falei em vários vídeos aqui, que o Alexandre de Moraes tira hermenêuticas 5D pentadimensionais tiradas do cu dele para conseguir tomar algumas das decisões que ele toma. É um absurdo, mas dentro do ordenamento jurídico ele não poderia ser responsabilizado, não poderia ser criminalizado essa decisão dele. Agora, o curioso dessa história toda, como eu digo, é, ok, isso aqui é uma decisão do ordenamento jurídico brasileiro, que diz, e aliás, em todos os ordenamentos justpositivistas, civilistas, tem essa visão. Agora, repara, isso aí tira da lei escrita todo o interesse dela, porque todo o argumento que os positivistas têm acerca do justpositivismo é justamente que se você deixar o justnaturalismo, as leis que surgem naturalmente na sociedade serem usadas, você não tem uma constância jurídica, você não tem uma segurança jurídica. Por quê? Porque como essas leis são heterogêneas, algumas pessoas concordam, outras não, sempre tem algum grau de discordância em relação a quais serão essas leis naturais da sociedade, então você precisa ter segurança jurídica, então você precisa escrever as coisas num papelzinho para poder isso valer, para todo mundo saber o que pode e o que não pode. Mas aí você só transferiu esse problema para a tal da hermenêutica. Se quem vai interpretar essa lei, vai ler o que está escrito ali, interpretar do jeito que ele quer, e ele pode interpretar de qualquer forma, porque caso contrário seria crime de hermenêutica, então qual é a vantagem de você escrever a lei num papelzinho? Você acaba não tendo vantagem nenhuma. A única vantagem é aquela que eu falo, você concentra o poder. Se no justnaturalismo existem discordâncias entre as normas, mas a visão de ninguém prevalece sobre a visão de outra pessoa, no justpositivismo sim. Por quê? Porque você tem justamente o juiz que vai interpretar aquele negócio e a interpretação dele vale mais do que a sua, vale mais do que a minha, vale mais do que qualquer outra pessoa. A dele é a que vale. No final das contas a gente acaba tendo uma situação como a gente tem hoje, que o STF é o grande rei aqui do Brasil. Não importa governo, não importa congresso, eleição, voto, nada disso importa. Quem manda hoje no Brasil é o STF. Como é que ele manda desse jeito? Aí ele interpreta a lei do jeito que ele achar melhor e pronto, desse jeito ele comanda tudo e acabou a história. Então o problema não é esse STF específico, é uma coisa ainda mais estrutural, é justamente a organização do Estado Democrático de Direito como a gente conhece hoje. E daí que eu falo que a solução é uma sociedade libertária em que as pessoas façam adesão a um governo de forma voluntária, elas escolham para qual governo elas querem obedecer e isso vai criar uma competição entre governos diferentes na mesma área e com isso você pode ter um pouco de limitação. Aí sim você tem a limitação porque se um desses governos começar a tomar atitudes absurdas, autoritárias e sem sentido, simplesmente as pessoas vão sair dali e vão para o outro governo sem precisar se mudar de onde elas moram, sem precisar mudar a sua vida. Enfim, repara como é que just positivismo é uma doença, é uma doença mental. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.